Gente, a corrida presidencial para 2018, pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, indica que Lula tem 16,6% das intenções de voto e, acreditem, Jair Bolsonaro já aparece na frente de Aécio Neves com 6,6%. Ainda está cedo para definir alguma coisa, mas, ô Vera, começo com você. Te surpreende esses números aqui? Lula à frente, Bolsonaro passando Aécio Neves? Que avaliação você faz? Eu acho que no caso do Lula tem muito um efeito da morte da dona Marisa. Tem uma comoção popular provocada pela morte dela e eu acho que isso fez com que ele voltasse a ter um patamar maior de votação e ele aparece à frente também no segundo turno. Eu acho que os dois índices são consequência direta dessa morte e desse processo de vitimização que o PT está promovendo aí em relação ao ex-presidente Lula. O crescimento do Bolsonaro é algo de que a gente já falou aqui em alguns programas, né? Que já não nos surpreenderia se ele aparecesse na casa dos dois dígitos, ele aparece, se não me engano, com 17 e pouco, empatado tecnicamente com a Marina Silva. É, num segundo turno também, né? E numa pesquisa espontânea, ele aparece bem à frente dela, que quase nem é citada, num sinal de que ele tem aí um recall e um voto que é próprio. A gente já percebe isso bastante. É 11,3%. Ah, desculpa. É, 11,3% e ela tem 11,8%. E a gente anota que ele tem um voto próprio. A gente anota isso aqui entre os próprios ouvintes da rádio, os ouvintes do 3 em 1, que ficam falando muito sobre ele no chat. Eu não sei se isso é um contraponto a todos os outros políticos enrolados na Lava Jato e se esse voto nele é um voto de protesto contra a política tradicional, um voto ali com uma guinada um pouco à direita, em consequência de todos os partidos e todos os políticos praticamente estarem elamiados na Lava Jato, ou se isso tem potencial para se manter assim até 2018. Acho que as próximas pesquisas é que vão mostrar melhor isso. E daqui a pouco a gente fala da avaliação do Temer, mas eu queria ouvir o André Aza também sobre esses índices aí para 2018, o que ele achou. Protesto ou potencial mesmo, André Aza? É o seguinte, a aparição, a posição da Marina Silva e do Bolsonaro me parecem decorrentes do fato de que eles são aqueles, pelo menos da primeira linha, da linha de frente, que não estão citados na Lava Jato. E esse vai ser um critério das pessoas de agora em diante, certo? Nesse sentido, o Ciro Gomes também pode ser beneficiado, porque como ele está fora da máquina, ele também dificilmente aparecerá na Lava Jato. Acho difícil. Então, tem três nomes aí limpos, não quero dizer que eles sejam, mas que estarão provavelmente na Lava Jato. Fora, Bolsonaro, Marina Silva e Ciro Gomes. A Marina Silva simplesmente desapareceu. Ela não aparece, ela está fazendo o trabalho direitinho. Então, ela vai ser competitiva em 2018. O Bolsonaro, eu acho que ele tem potencial, considerando que haverá muitos candidatos, eu tenho falado sobre isso aqui, ele tem potencial para chegar ao segundo turno, vai lá 15%. E aí, no segundo turno, ainda que ele não tenha chance de vencer, ele vai ser cortejado, vai ser aquele grande nome. Vamos ver. Sobre o Lula, eu concordo com a Vera, acho que há uma consequência do episódio Marisa, mas acho também que o Lula se beneficia, ele que se beneficia do mau momento do governo Temer, em termos de avaliação. Acho que é um pensamento realmente assim. E eu concordo com o Reinaldo Azevedo nesse aspecto. Quando você criminaliza a política, quando você nivela por baixo a política, quando todo o político é ruim, como tudo é a mesma coisa, o Lula é aquele, entre esses iguais, nivelados por baixo, aquele que o eleitor já conhece. Aquele que teve, que a economia funcionou, claro, com muita sorte e tal. Então, de repente, o Lula se torna, nesse cenário, a opção. Entre os piores, o melhor. O Lula é fortíssimo para 2018. E você, Madureira, que avaliação você faz? A minha análise é a seguinte. 16% é a quantidade de eleitores imbecis ou desinformados que existem no Brasil. Esse é o pessoal que vota no Lula, para ser mais espírcito. Com uma avaliação de mais ou menos um ponto percentual na pesquisa. O Bolsonaro é a Marina Silva da direita. É aquele candidato que, tipo, serve para qualquer coisa, né? Insípido, inodoro, incolor, apesar de ter aquela teatralidade, aquelas posições extremadas. Eles são polos opostos e se compensam mutuamente. Eu acredito, seriamente, que o Lula não é candidato a... Ele é candidato, na minha opinião, ao presídio lá do meu querido Paraná, do meu Estado. E, se possível, em solitária. Ele é candidato a isso fortíssimo. Agora, a presidência da República ainda não apareceu o cavalo vencedor. Reginaldo, bota aí uma música de tufe. É, mas aqui a corrida presidencial só tem cavalo, né? Não acham não, André? A gente está fazendo aqui uma avaliação que não é torcida, né? Evidentemente que eu não gostaria de jamais ter o Lula presidente do Brasil de novo. Mas ele é um nome que está na mesa, ele é forte, ele tem uma base de 20% do eleitorado e ele se beneficia. Quem se beneficia no Brasil do cenário de que tudo é uma droga? Não passa a dia, Sô Graça. Não, mas, Madureira, existe... Eu espero que sim. Mas nós temos um cenário de que tudo é uma porcaria. E se tudo é uma porcaria, as pessoas tendem a ir naquela porcaria que já conhecem. Ele se beneficia nesse sentido. O Bolsonaro, sim, me parece que tem um limite muito evidente até onde pode ir. Mas tem chances, nesse cenário em que haverá muitos candidatos, de ir ao segundo turno. Então eu queria colocar também, e os tucanos nessa... Os tucanos saem muito mal na fita. Aqui não aparecem, né? Eles faziam um cálculo, principalmente o Aécio Neves, de que o fato de eles ajudarem o governo Temer os credenciaria ali para essa travessia e chegariam a 2018 como partido que tirou o país da crise e ajudou a superar aí os problemas econômicos. Acontece que eles não contavam que a popularidade do Temer fosse ficar tão baixa por tanto tempo e caindo, né? Então eles vão de roldão nisso e vão de roldão também na Lava Jato, porque eles são citados, né? Os principais tucanos são citados na Lava Jato. Embora eles vivem um paradoxo de estar muito bem aqui em São Paulo com o João Dória Júnior e está com a imagem dos principais caciques nacionais muito, muito desgastada em função da Lava Jato e também do apoio ao governo Temer. Eles meio morrem num abraço de afogados com o Temer, porque eles deram o aval, estão entrando cada vez mais no governo. Agora acabaram de botar um ministro lá. O Alexandre de Moraes era um tucano até ontem, que se desfiliou e vai para o Supremo chancelado pelo Temer. Então eles estão muito ligados, muito vinculados à imagem do governo e se desgastam com isso. Eu vou colocar esse outro tema, porque está ligado também, e é a pesquisa de hoje, que é essa questão envolvendo a popularidade do Temer, pessoal. A pesquisa mostrou, nos últimos quatro meses, caiu para 10,3%, de acordo com essa pesquisa, a popularidade do presidente Temer. E destes, 9,1% consideram o governo bom e apenas 1,2% avaliam como ótimo e bom. Quer dizer, situação complicada também, a popularidade despencando, que caiu de 14,6% para 10,3%. Uma queda considerável também. Posso fazer uma pequena digressão? Claro. Uma pequena digressão. Eu vou falar um pouco de ornitologia, que é a ciência que estuda os pássaros, no caso os tucanos. O tucano, como todo mundo sabe, é um pássaro que se alimenta dos ovos dos outros pássaros. No caso, os tucanos agora estão pendurados nos ovos dos PMDBistas. É isso que está acontecendo no ramo da ornitologia política. Quanto à popularidade do presidente Temer, aí eu já teria que fazer um estudo sobre o status, porque é uma coisa que está quase embaixo da terra. Mas aí eu prossigo com os meus companheiros de mesa, falando de uma maneira mais séria um pouco. Eu queria falar rapidamente ainda sobre o PSDB, especificamente sobre o Aécio. É incrível que, tendo o capital eleitoral que ele teve em 2014, tenha tão imediatamente renunciado a liderar a oposição. Isso me parece claramente decorrente do fato de ele estar citado na Lava Jato, fez com que ele recuasse, com que ele precisasse se recompor. Se a gente fizer uma pesquisa hoje com o brasileiro, perguntando entre os senadores da República, quem é aquele que eles consideram o representante da oposição, a voz da oposição, não tenho dúvida de que o Ronaldo Caiado seria o nome indicado muito na frente do Aécio Neves. A oposição é ótima. Ele só é governo agora. É isso, é isso. Quer dizer, como alternativas, né? Quer dizer, como os nomes daquela coligação formada... Que maluquice, né? O governo muda e a gente continua na oposição. Mas eu acho que o Caiado, no Senado, muito forte, ele faz um bom trabalho, ele fala para o jovem muito bem. Mas, de qualquer maneira, você pensar que o Aécio Neves, tendo a votação que ele teve, tendo se apagado dessa forma... Aí, eu quero lembrar, para falar do Bolsonaro, para dar uma costurinha nisso, vocês se lembram da eleição para presidente da Câmara? Os candidatos eram péssimos. Quem se lançou como candidato? Jair Bolsonaro. Teve quatro votos, não tinha nenhuma chance de ser eleito, mas ele se posicionou politicamente, se colocou ali, ó, eu me coloco como alternativa à presidência da Câmara. Isso é política. É assim que se conquista espaço no campo da política. O Aécio Neves abriu mão desse papel. E, a não ser da condição de presidente do partido, tendo a réde do partido, ele não é, a rigor, o candidato do PSDB. O candidato do PSDB é o governador de São Paulo, do ponto de vista eleitoral, né? Vamos ver como o Aécio vai redear isso aí. Aí, Madureira, você pediu a trilha aqui do páreo. Vai lá, Reginaldo. Coloca aí para um... Cuidada, largada. Eu acho o seguinte, gente, é... É isso aí. Eu acho que a Marina... Eu posso falar uma coisinha só, né? Não, não, deixa eu falar um pouquinho, peraí um minuto. Eu acho que a Marina ainda tem muito recall das eleições anteriores, mas eu acho que ela deixou de ser novidade e ela tende a virar um Ciro Gomes. O Ciro aparece com uma média de 5% nessa pesquisa e eu acho que os dois vão ficar ali nesse patamar. Vão ser uma espécie de Orestes Quércia, que era sempre candidato aqui em São Paulo e nunca decolava, saía bem porque era um nome muito lembrado e não decolava. A Marina, esse fato dela ficar fora de tudo, a torna tão omissa ou mais omissa, bem mais omissa do que o Aécio, porque ele também deixou de liderar a oposição, a Dilma, e acabou se amarrando demais ao Temer, mas a Marina foi oposição a Dilma, depois foi oposição ao impeachment e agora é oposição ao Temer. Então, eu acho que a situação dela é mais complicada ainda. É uma pessoa com menos capital, ela vai levar menos capital para 2018 do que levou. Além do que, o partido dela está se esmiringuindo, já vai virar uma outra coisa, já tem gente saindo da rede para fundar a raiz e nem sei mais o que lá. Eu acho que a situação dela para 2018 vai ser dinanica. A rede é apropriação cultural. Posso falar uma coisa? Tem que ser raiz. Tem que ser raiz. Vai você, Madureira, vai lá. Não, sabe o que é, pessoal? Falando sério, a gente fica aqui discutindo essa política brasileira contemporânea, que é um espetáculo patético, porque são um bando de caras tentando se segurar no poder, num regime que já não existe mais, numa política que não se faz mais, num sistema que é disfuncional. Isso é papo furado. Seja Marina, seja Bolsonaro, seja qualquer PMDB, PSDB, isso não existe mais. Mas 2018, pessoal, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer em 2018, porque isso aqui nem é papo para a mãe Andreasa nem nada. O que a gente está assistindo hoje no Brasil é o meltdown, o derretimento do sistema político antigo e a gente assistindo a um bando de políticos de costas para o que está acontecendo nesse país, tentando se segurar a fiapos de poder e a gente fica discutindo a vida desses caras, faça-me o favor, a gente está discutindo o que já morreu, o que está fedendo, entendeu? Isso acabou, acabou. Fala, Andréa. Infelizmente, eu acho que você está sendo agora, né, ingênuo. Os nomes serão os mesmos, os políticos em 2018 serão os mesmos. Nós temos todas as condições de avaliar o cenário para 2018 com base no que está dado aí. Estarão presos, Andréa. Não, nem tudo. Não, não é assim, Madureira. É claro que ela... Estarão presos, sim. Grande maioria estarão presos ou fora da política. A gente... Não, isso é a nossa torcida, Madureira. Mas, na prática, as coisas não estão assim. Muito pelo contrário, eu acho que o sistema político está se reinventando para se reapresentar com os mesmos nomes de sempre. Se reinventando? E é isso que a gente... Se reinventando como? Madureira, eu não estou dizendo que é uma reinvenção boa, eu estou dizendo que é o que está acontecendo. Que eles estão se rearticulando. Eles estão se articulando. Eles estão em contradição com a realidade mundial. Madureira, é o seguinte, não tem tempo daqui até 2018 de surgir um sistema novo. A não ser que a gente vivesse uma revolução no país, eu acho que não está nem próximo de algo desse tipo. A gente está com um governo constituído que não tem risco de cair, porque ele, apesar de ser muito mal avaliado, e aí a gente entrou pouco ainda na avaliação do Temer, ele conseguiu a proeza de cair de 14 para 10, apesar de ele ser muito mal avaliado, ele tem muito poder e apoio no Congresso. Ele acabou de nomear um ministro para a Suprema Corte. Não vai acontecer no dia 26 de março. Não vai acontecer nada demais, ninguém vai tomar o poder no dia 26 de março, certo? Não vai ter a tomada da Bastilha. A paciência do povo está acabando, a gente está vendo coisas do Brasil, Vera, que nunca viu antes. Mas ninguém vai tomar o Palácio do Planalto e expulsar o Michelzinho, o Michel e a Marcela do Palácio da Alvorada, não vai acontecer isso. Estamos vivendo, a história do Brasil está passando por um momento singular. Isso é vocêsão de concordar, não é possível. Não, lógico que está passando por um momento singular, mas eu acho que... A história brasileira passa por um momento absolutamente singular, não existe nenhum comparativo na história brasileira do que está se vivendo hoje. E a gente está assistindo ao sistema político que está ruindo. Está ruindo, está derretido, não existe mais. Madureira, mas não vai ruir e surgir uma coisa completamente nova. Alguns nomes vão cair, outros vão surgir, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, que o Trump era uma pessoa de fora do establishment, surgiu e ganhou, mas o sistema como tal, o sistema político americano se manteve. Eu quero imaginar que o Brasil tem uma institucionalidade já tão bem estabelecida, a ponto de ter um solavanco como o da Lava Jato e permanecer, as instituições permaneceram. Diga. A história do Brasil... E temos tempos estranhos no Brasil. Já que o Madureira citou a história do Brasil, eu acredito na história e nos ciclos históricos. Uma avaliação da história do Brasil, desde a monarquia, vai apontar que as nossas rupturas, mesmo aquelas consideradas graves, como o golpe republicano, aquele que resultou no fim da monarquia, eles sempre foram feitos com base numa costura para que a elite imperioca permanecesse com poder. E não há nenhuma chance, infelizmente, de que isso não aconteça agora. Então, já está acontecendo. Ao contrário do que o Madureira diz, eu espero estar errado, mas eu espero que esteja errado do ponto de vista republicano, que a gente tenha uma república mais forte e que esse sistema seja aprimorado. Mas a avaliação, com base no que tem aí, muito clara, é o seguinte. Os políticos continuarão sendo os mesmos. Talvez com novas parcerias, novas coligações, novas alianças. Mas isso não existe, André Aza. Mas, não, não existe na nossa torcida, Madureira. Isso não existe na política. Claro que existe, Madureira. Desculpa. Madureira, você vai ver em 2018, no final de 2018, os mesmos candidatos disputando a eleição. E o Lula com chance de ganhar, por culpa, por culpa desse tipo de atitude. Não se faz análise política olhando no espelho retrovisor. Nem na bola de cristal, Madureira. Nem na bola de cristal. Não, eu não estou usando bola de cristal, porque você está partindo de uma realidade tipo Caverna do Dragão. Você passa por um portal trimestral. Não, eu estou dizendo que o Brasil que nós vivemos, crescemos, educamos, não existe mais. Esse Brasil não existe mais. Quer vocês queiram, queram, queram. Então tá, vamos falar. Vamos ficar na linguagem do Tufi. Ele não existe ainda. Não, tudo isso são palavras fáceis da gente dizer não existe mais. Então o que existe? Vamos supor que você tivesse que escalar o grid de candidatos para 2018. Quem você acha que seriam? Tem algum nome diferente desses aqui? Não, eu não me arrisco. Eu não me arrisco, porque eu acho que o momento que se vive no Brasil, ele é absolutamente singular, incomparável. As variáveis são... Você tem fatores gravíssimos na conjuntura nacional. Você tem um grau de incerteza muito grande. Você vê uma classe política, na minha opinião, absolutamente alienada, autista do que se passa no país, com o único e exclusivo interesse de salvar a própria pele. É o que está acontecendo. Se está ou não está na lista do Odebrecht. Essa é a questão. Se vai sobreviver ou não a lista do Odebrecht. Então, o que eu estou vendo, e acho que teve um artigo muito bom do Zé Padilha no Globo, domingo passado, mostrando que o sistema político brasileiro hoje... O sistema não, perdão, o sistema não, mas os atores políticos brasileiros são disfuncionais. Não cabem mais no cenário político brasileiro, ou aliás, em lugar nenhum. Essa que é a verdade. Eu concordo com tudo isso que você está falando. Eu acho que tem um desespero dos políticos por uma tentativa de sobrevivência, que a gente tem falado disso aqui em vários tempos. Hoje mesmo pode ser que a Câmara tente votar de novo a anistia aos partidos políticos, porém, esses partidos não vão deixar de existir. Hoje o Temer não será caçado no TSE, isso não é bola de cristal, isso é apuração. O Supremo Tribunal Federal vai andar a passos de tartaruga com esses processos contra esses políticos. Portanto, em 2018, raríssimos estarão presos, a não ser que haja alguma evidência muito concreta contra eles. Portanto, a maioria deles estará apta a disputar a eleição, a não ser que tenha sido condenada em segunda instância. E a não ser que o Supremo não mude essa regra da condenação em segunda instância. Então, a gente não vai ter um upside down, um mundo paralelo ali de Stranger Things. Vai ter o Brasil. O Brasil com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas, mas com essas pessoas meio quebradas. Gente, temos que levar em conta a tolerância da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não tolera mais. Não tolera Edson Lobão, não tolera Collor de Melo, não tolera esse governo aqui, está aí. Madureira, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é que é a verdade, pessoal. Você não leva em condição a sociedade brasileira. O André Aza, vai rapidinho para a gente mudar o tema aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Madureira. Eu torço, né? Eu torço, né? Eu torço, eu estou de acordo com a torcida dele, tá? Mas a minha pergunta é, o que você propõe? Um golpe de Estado que se invada, que se derruba, derrube a República, que se tire, que feche o Parlamento? Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo realmente qual é o desfecho que você vê. Eu não vejo o Rogério Schecker e uma MBL marchando em Brasília para tomar o poder. Eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, não são os políticos que têm que se reinventar. É a sociedade brasileira que tem que se reinventar. Eu estou chamando a sociedade brasileira, a sua responsabilidade, para que a gente deixe de ser tolerante com tudo isso que acontece. Senão, nós estamos condenando a nós e aos nossos filhos, aos nossos netos, a viver nessa sociedade iníqua, dessa sociedade safada, dessa sociedade bandida e corrupta que a gente tem visto até agora. Mas o que o brasileiro tem que fazer? O que o brasileiro tem que fazer? Eu acho que o brasileiro participar da vida pública, participar da vida política, participar dos partidos políticos, se organizar, ir às ruas. Mas as pessoas estão fazendo isso. Estão fazendo isso, Madureira. E devem fazer agora no dia 26. Que saiam candidatas, que saiam candidatas, que saiam candidatas. Vamos renovar o Congresso, vamos renovar o Senado, vamos renovar a política brasileira. É isso que eu digo. Madureira de 2018, Madureira de 2018. Na verdade, Madureira está se lançando. Eu acho que sim, hein? Eu sou melhor que o Ciro Gomes. Eu sou melhor que o Ciro Gomes. Eu sou melhor que o Roberto Justo. Eu sou melhor que o Luciano Huck. Isso com certeza.